Fala aí galera, eu tô aqui com o Moto One Vision, esse aqui já veio pra gente sem a tela, sem o módulo frontal Dá pra ver que foi claramente removido, rasgado, tá vendo aqui ó, um pedaço ainda do cabo que faz a ligação à placa Vocês podem ver como ele fica exatamente assim, na mesma posição Fica bem aqui abaixo da bateria, essa parte aqui amarelada é a bateria Vou mostrar pra vocês como está removendo a tela, será dividido em dois vídeos Aqui eu vou fazer a remoção da tela e o teste de tela Quando, desculpa, remoção da tampa e teste de tela Quando o aparelho está com a tela no local ainda, a gente faz a remoção da tampa e o teste Exatamente pra não remover, nem fazer a colocação antes de fazer o teste Galera, pra isso o celular tem que estar aquecido Tem gente que não tem a opção de uma separadora, por exemplo, não aquece A gente também faz uso de álcool isopropílico Aqui vocês podem ver, ó, eu coloco uma agulha de seringa Pra sair bem pouquinho, coloco o álcool Aonde tem a... aonde a tampa é colada, faço uso E uma ventosa, vocês podem ver que a ventosa, ó Isso aqui é vidro, tá? Essa tampa não é plástica, é vidro Então, quando você puxa, ó, o vidro deforma e automaticamente você botando cola e aquecendo Botando álcool na cola, desculpa E aquecendo, a cola fica elástica Faço uso aqui de espátula plástica Quem tiver curiosidade, eu tenho esse kit à venda Aqui embaixo tem o link A segunda opção, a pessoa tem que, primeiro, se tornar inscrito Depois, assinar o canal e se tornar membro Fazendo os dois A gente faz o envio do kit, espátula, película, ventosa Dentre as opções que eu falei, você escolhe e a gente envia A pessoa se torna membro, faz contato com a gente via WhatsApp E o nosso WhatsApp é no fixo, tá? O WhatsApp aqui da loja é no fixo E a gente consegue fazer o envio Vamos lá Sem precisar o barulho aí Enquanto eu tô puxando Consigo botar um pedaço Um pedaço da espátula Pra começar a cortar ao redor a cola É a parte que eu posso adiantar um pouco Porque eu tenho que fazer todo o contorno Tomando cuidado com a parte onde tem a biometria A biometria faz a curva em direção à câmera, tá? Então toma cuidado nesse pedaço Pra vocês não cortarem o cabo que faz a ligação da biometria E eu vou adiantar Fiz quase que a volta inteira Vocês podem ver, ó Não tá solta Chega a envergar, ó Quando eu levanto aqui, ó A parte onde tá colada Então a parte onde ainda tem cola Eu boto um pouco de álcool E vem aqui, ó Vocês podem ver, ó Como a cola fica elástica, ó Tá vendo aqui ela esticando? Ó Do outro lado também E ali próximo a câmera Eu acho que dá pra vocês acompanharem Aqui, ó Próximo, bem aqui nessa direção, ó Próximo a câmera também tá esticando A parte superior toda A cola esticando também Tô aproximando bastante pra vocês verem Bem a parte interna E a curva que eu falei Do cabo Do cabo da biometria Após remover a tampa Tomar cuidado com a biometria Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como estar fazendo a remoção da biometria Vocês podem ver que tem uma borracha aqui, ó É, vocês Quem acompanha sempre o canal Eu sempre recomendo Não usem objetos metálicos Pra remoção Pra evitar danificar Tampa que é de vidro Ou algum componente Mas aqui, ó Não tem problema Por quê? Essa borracha Vou aproximar aqui pra vocês verem melhor Essa borracha É só Remover Levantei E removi E essa trava aqui de metal Tá vendo? É só correr lá pra trás Movimento bem simples Bem tranquilo Tá vendo? Metal removido Vou usar aqui a unha Pra remover Remover aqui a ligação da biometria Vocês podem ver aqui, ó O aparelho Como informei antes Sem tela Mas tá aqui Vou desmontar Remover todos os parafusos Que usam chave Phillips Na parte de cima Na parte superior É a parte que eu vou adiantar Remoção de parafuso Aqui, removi todos os parafusos Coloquei o parafuso aqui Na mesma ordem que é removido Todos os parafusos Têm o mesmo tamanho Todos eles são iguais Então aqui Quatro de um lado Três do outro Dois na parte superior Dois na parte central Coloquei Aqui não tá exatamente igual Mas é só pra ordenar, tá? Depois de removido Todos os parafusos Levantem aqui Essa parte Que é o NFC Só pra garantir Que não esteja colado Que em alguns casos Ele vem colado na bateria Não na linha do Do Vision, tá? Mas O costume da Motorola Vou usar aqui Uma espátula plástica Vocês podem ver Aqui próximo A antena Eu tô levantando Vou levantar aqui também E vim fazendo O contorno Para remover Essa tampa plástica, tá? Lá Tem as travas Que pegam nas laterais As travas Seguram bem Vocês podem ver Mas como eu falei ainda Agora Usando objeto metálico Vocês tem risco Tem perigo Espátula plástica Tá removido aqui Vocês podem ver Fiz a remoção Primeira coisa a ser feita Removeu aqui Essa chapa A carcaça na parte superior Onde fica o flash E lente de câmera Primeira coisa a ser feita Sempre Desconecta a bateria Primeira coisa a ser feita Sempre Desconectou a bateria Aqui no caso A gente vai fazer o teste Do frontal Tá pegando a tela Que eu coloquei Aqui por baixo da tampa Vou estar conectando Pra fazer o teste Mesmo antes De Remover a frontal completa Antes de tudo Efetuar o teste Tá? Conectei o frontal Conectei a bateria Aqui Óbvio Vai ficar de cabeça Pra baixo Eu vou virar Pra gente ver a imagem Da forma correta E pressionar O power O aparelho deu imagem Vocês podem ver Que a imagem É normal Vou aguardar ele finalizar A parte de inicialização Vibrou agora Enquanto isso galera Podem se inscrevendo Dando like A parte que pode demorar Já que eu desconectei Conectei a bateria Vou adiantar também Tá aí galera O aparelho ligou Vocês podem ver O touch Tá respondendo O touch Tá respondendo O brilho Tá ok Aí a parte que a gente Tem que limpar Tá pra colocar a tela Pra colocar a tela De volta no local Vou tá fazendo Contato com o cliente Esse vídeo aqui É pra mostrar pra vocês Como desmontar O Moto One Vision Aqui removi a tampa Removir a carcaça Retirei Tem que efetuar Tem que fazer Tem que efetuar a limpeza Tem que efetuar a limpeza aqui na lateral Onde encaixa o módulo frontal Caso não tenha continuidade do vídeo Provavelmente o cliente não aprovou Veio buscar Eu vou fazer contato ainda Caso o vídeo vá pro ar Do jeito que está Pra finalizar aqui Remover a bateria Espero que vocês gostem do vídeo Não esqueçam de dar o like Compartilhar Que sempre me ajuda A fazer mais vídeos futuramente E até o próximo vídeo galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo